E nos últimos dias a população tem presenciado a realização da supressão de árvores, o corte e a poda em diferentes localidades do município. Essas medidas adotadas pela Prefeitura de Ouro Fino, através dos departamentos de obras e meio ambiente, se dão com o devido conhecimento dos órgãos ambientais e ocorrem por questões de segurança da população e também pelo envelhecimento e adoecimento dessas árvores. Em abril deste ano, uma forte chuva derrubou árvores antigas da cidade, como as existentes na Avenida da Saudade e na rua São Vicente, no bairro do Alto. O Codema tem acompanhado de perto estas questões e o membro do Corpo Técnico do órgão, Nelson José Antônio, comenta as medidas adotadas. O manejo da supressão e o manejo sustentável de todas as árvores que foram analisadas, elas estão sendo procedidas pelo Departamento de Meio Ambiente e o Departamento de Obras. As árvores que já foram suprimidas, elas que eram necessárias serem removidas, elas estavam com grande perigo, elas estavam com brocas, elas estavam com pragas, inclusive elas estavam já em período de senescência. Lá em cima, na Avenida Saudade, aquelas árvores, as que ainda restam lá, algumas que estão com risco, serão suprimidas, não são todas, mas já estão pontuadas já. Isso, os moradores estão cobertos de razão, porque aquelas árvores mais saudáveis que aquelas que estão lá caíram. Ora, imagine aquelas lá. Então, tudo que está sendo feito são análises técnicos, procedimentos para poder fazer uma vistoria aprofundada, um raio-x realmente da situação, porque se a gente não tiver isso, a gente não tem como tomar uma decisão. Então, como eu sou da área técnica, o Cassie Jones, que é o novo gestor ambiental da Prefeitura, que está hoje sendo responsável pela Secretaria do Meio Ambiente, ele é altamente capacitado, entendeu? Então, nós estamos trabalhando de maneira a ser sustentáveis, para que quando chegar o período chuvoso, a gente já tenha podas feitas, realizadas. Hoje, nós tivemos reunião do Codema, algumas árvores serão podadas. Inclusive, é bom que a população fique sabendo que, dentro de pouco tempo, uma companhia que trabalha com energia solar vai fazer a ligação de um painel na nova rede de estação, onde vai ser feita a poda de 40 indivíduos no centro da cidade, seguindo a Avenida Joaquim Chavasco, entrando para a Coronel Paiva, saindo na Silviano Brandão, descendo a Ângelo Batista, encontrando com a 13 de maio e seguindo até o Maitá. Nós fizemos vistoria em todas essas árvores, que serão apenas podadas, nenhuma delas vai ser suprimida. E as demais árvores, hoje que nós fizemos todo o levantamento para poder fazer os deferimentos dos pedidos, requisições e processos, esses são rotineiros. Então, algumas serão suprimidas, que são árvores frutíferos, que estão com risco de queda dentro da casa da pessoa, do cidadão, mas as demais árvores de rua, todas elas estão sendo analisadas, para que haja sustentabilidade, de maneira que não venha a causar perigo e nem dano para a população. Essa é uma medida que nós temos trabalhado junto ao Ministério Público, para poder trazer consciência e respaldo.